Hoje eu vou fazer um decalque em um pote grande. Os decalques, essa vasilhinha com esse pratinho é para colocar água, esse paninho é para secar. Aí são tintas que eu vou usar para fazer os complementos do trabalho. Tinta branca, eu marco a bolinha, pincéis e fazer misturinhas. O álcool a 70 para limpar o pote e este paninho também para limpar o pote. Então agora nós vamos iniciar o trabalho. Para iniciar o trabalho, esse pote vai ser um pote desse mesmo jeito. Ele já está no início. Eu já coloquei alguns raminhos de rosas e vou dar continuidade para colocar mais, porque eu quero fazer um pote bem colorido, bem bonito. Então vamos iniciando, vamos complementando o restante que falta. Você colocou na água, ele vai soltar uma película, essa película você vai colocar preso na superfície e puxar o papelzinho que tem embaixo. Com um paninho você vai retirando o resíduo de água e algumas bolinhas de ar que possam vir a ficar embaixo da película. A gente vai retirando novamente o outro colocando e com o paninho retirando resíduos, as gotículas de água e retirando também bolinhas de ar que possam vir a ficar embaixo da película. Vou colocar mais. É muito prático fazer. É só colocar na água que ele vai soltar essa película. Soltando a película, eu gravo com o celular, por isso tem coisas que não fica muito visível. Eu peço até desculpa para quem estiver assistindo o meu vídeo, por esse motivo meu celular também veio a desligar no momento que eu iniciei esse trabalho. Por isso eu estou dando continuidade. Espero que você que assiste goste, vai ficar muito bonito. Depois de todas as rosas colocadas, eu vou colocar os decalques, eu vou também mudar a cor. A cor eu vou mudar com tinta de cor fixe, vermelha, vitro 150, verde musgo e o branco também vitro 150. São tintas que se você vai fazer um complemento de pintura. Você pode vir a colocar no forno a temperatura de 160 por 30 minutos e após ter passado os 30 minutos, desliga-se o forno e espera que esfrie totalmente para você poder retirar as suas peças do forno. E você também só pode levar ao forno depois de 24 horas descansando após a pintura. Vamos iniciar a pintura pintando-se as pétalas da rosa, porque essa rosa está muito rosa e eu quero no tom vermelho. Não quero na cor rosa. pintura. Vai ser vermelho, um vermelho intenso e com as bordazinhas das pétalas em branco. Creio eu que vai ficar muito lindo, porque eu gostei muito o efeito. Não tem nenhum mistério, porque eu não estou fazendo uma pintura livre. Eu estou pintando uma flor que já está pronta. pintura. Essa não é uma pintura livre, é uma pintura que eu estou pintando no decalque, só para ativar a cor. Eu achei que ficou muito bonito, espero que você também venha a gostar. É um pote grande, é um pote que você pode colocar muita coisa nele. Agora o verde musgo, mexer bem a tinta, porque essa tinta você tem que mexer. Pode ser com um palito, um palito de picolé, pode ser com um palito de churrasco. Como eu não estou nem com um e nem com outro, eu mexi bem, dissolvi bem com o cabinho do pincel. E agora eu vou realçar as folhas também e fazer esses pinguinhos verdes. Fiz com o pincel, mas eu prefiro mais fazer com aquele marca bolinha. Com o marca bolinha, as bolinhas ficam bem redondinhas, fica mais bonita. Esse dourado eu pintei, foi o aço que tem na tampa desse pote, para que você feche o pote e ele fique bem vedado. Então, ele tem um aço que está, como esse pote já é um pouco antigo, eu preferi dar uma pintura nova. E estou colocando dourado, é tinta dourada metálica. Estou fazendo com o pincel, se fosse splay, seria mais prático. Eu só teria que tirar, desmontar a tampa, tirar o aço e fazer a pintura splay. Mas como eu não fiz isso, não tenho também a tinta splay, eu preferi fazer com o pincel. Agora, uma misturinha de verde musgo com branco, para que as folhas fiquem mais clarinhas. Porque eu não tenho essa tinta clarinha, eu só tenho o verde musgo, que é um pouco escuro. É uma tinta escura, então eu tenho que dar uma misturada, fazer essa misturinha, para que eu realce também as folhas e faça um complemento a mais de folhas. Como eu já disse, eu estou gravando com o celular e o celular não pega bem todos os ângulos. Tanto que o frasco mesmo, na posição que ele se encontra, não dá para ver o trabalho todo. Mas eu estou tentando fazer o melhor. As folhas eu faço com esse pincel, que é as cerdas macias e retas. Faz a misturinha e vamos à pintura. Vamos complementando. Aí também, olha como é que eu faço. Coloco o pincel e puxa. E as folhinhas eu estou simplesmente cobrindo mais com essa tinta. Para dar uma cor mais bonita. É um pote bem decorado. Se você borrar qualquer coisinha com a pintura, você pode pegar um paninho e tirar imediatamente. Um paninho, pode ser também um cotonete. Ela sai com facilidade. Enquanto ela não for ao forno, ela sai com facilidade. Ela só não vai sair depois que você levar ao forno. E as folhas... E as folhas... Já está quase terminando, falta pouco. Eu estou colocando mais cor nas folhinhas, que estão bem apagadinhas. Agora, com a tinta branca, eu vou fazer, em cada raminho de pintinhas, eu vou fazer uma florzinha branca com seis bolinhas, seis bolinhas brancas. É simplesmente fechando os espaços vazios. Se bem que não são todos, né? Você vê que tem bastante espaço vazio, que não vai ser feito nada. É só onde estão os decalques que eu estou preenchendo, para não ficar um decalque sem muita coisa. E com essa marca bolinha aí, é muito prático. E não é difícil, é bem fácil e fica um trabalho bonito. Eu tive um probleminha no vídeo, quando eu iniciei o vídeo. Quando eu comecei a colocar o decalque, o celular simplesmente desligou, informando que não tinha espaço, memória cheia. Então, eu tive que perder tudo. E tive que iniciar novamente, já, como já estava começado, eu simplesmente complementei o restante que faltava. Espero que vocês, que você que está assistindo goste. Se gostar, se inscreva no canal, dê o seu like. Este pote também é uma opção para uma lembrancinha, para dar de presente para qualquer pessoa. Pode ser de um aniversário, no dia especial. Já está ficando pronto. Eu gostei, está ficando muito bonito. Espero que você também goste. Até o próximo. Assim Deus permita. Para que a gente possa trazer coisas muito melhor. Ó, está vendo como é? Eu estou pintando essas folhinhas, cobrindo as folhinhas, que elas estão muito apagadinhas. E como as rosas são vermelhas, tem que ficar mais vermelhinha. Tem que ficar muito mais bonitinha. Espero que você goste. Se você gostar, dê o seu like. Se inscreva no meu canal. Muito obrigado. Olha o efeito que ficou. Ficou muito bonito. Eu gostei muito. E espero que você também tenha gostado. Até o próximo. Assim Deus nos permita. Que Deus abençoe. E te dê um feliz dia das mães amanhã. Até o próximo. E beijos. Até o próximo. Muito obrigado por você assistir meu vídeo. Se inscreva no canal. Não se esqueça.